Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família, seu canal de informações diária. Hoje eu quero falar com você sobre os benefícios de comer batata doce todos os dias. Lembrando pra você que o melhor horário pra você comer é sempre pela manhã ou na hora do almoço. Pra quem não sabe, a batata doce consegue prevenir o envelhecimento precoce, principalmente aí por aquelas que tem a cor mais alaranjadas, pois elas têm ótimas quantidades de beta-caroteno. Não que essa roxa não tenha, mas é que a alaranjada contém ainda mais, que são convertidos aí no nosso organismo como vitamina A. Além disso, por ser um vegetal rico em vitamina C, um potente antioxidante que protege as células do corpo contra inflamações e radicais livres, a batata doce promove uma pele mais firme e sem rugas por muito mais tempo. Também tem o poder de equilibrar a saúde do seu intestino. Por ser rica em fibras solúveis e insolúveis, especialmente quando consumida na sua forma cozida e com casca, a batata doce ajuda a formar o bolo fecal e estimular os movimentos do seu intestino, combatendo prisão de ventre. Além disso, a batata doce funciona como um prebiótico natural, pois é fonte aí de um alimento bom para o nosso intestino, para as bactérias que moram no nosso intestino e nos protegem de várias doenças. Pode, inclusive, prevenir a diabetes. Apesar de ter boas quantidades de carboidrato, a batata doce também é rica em fibras, o que faz com que acabe tendo aí um baixo índice glicêmico. Isto quer dizer que diminui a velocidade da absorção do açúcar após as refeições, evitando o pico de glicose no sangue. Esta propriedade da batata doce é fundamental para prevenir a diabetes, mas também pode ser recomendada em pequenas quantidades para quem já apresenta a doença. Promove também o ganho de massa muscular. A batata doce é uma ótima fonte de energia e, por isso, é muito consumida para quem pratica atividade física. Por ter boas quantidades de fibras, o carboidrato da batata doce é liberado gradativamente, sendo uma ótima opção para quem precisa ter energia para longos treinos. Pode ajudar você também a prevenir doenças no coração. A batata doce, especialmente a roxa, é rica em antocianina, que é um tipo de antioxidante que melhora as funções das veias e diminui a formação de placas de gordura nas artérias. Além de diminuir também o nível do colesterol ruim no sangue, prevenindo doenças como derrame, infarto, aterosclerose, entre outras. Fortalece seu sistema imune e ainda tem o poder de prevenir alguns tipos de câncer. A batata doce tem ótimas quantidades de fibras, como já falamos anteriormente. Importante para fortalecer as bactérias benéficas do intestino e manter o equilíbrio da flora intestinal. Esse equilíbrio das bactérias é um dos mecanismos importantes na prevenção do câncer de intestino. Promove também uma saúde ocular muito melhor, já que ela é rica em betacarotenos e antocianinas, que são potentes compostos antioxidantes que atuam aí na prevenção da perda da visão e ajuda a manter seus olhos muito mais saudáveis.